Ignore de fome contra a água Como é que tá prisão seus bonecos? Fala aí, prisão seus bonecos, fala Minha prisão é baixa Tem que ser prisão, vou botar HP Ah, tu é burro, cara, que loucura Ataque na divisão Lex contra um healer de água, tá picando fino Cala a boca, seu imbecil Nossa O levador pegou uma craca como o Runa Oh, mano, desespero é o melhor tempo É a minha opinião E aí, quem você quer primeiro? Seara Bastete, Bastete Bastete? Não acho que é Reseta não, hein Reseta, porra Funciona na sua conta, meu parceiro Isso na minha conta, olha Aí, ó Mas essa é minha conta, eu tô jogando com ela também Entendi Finalmente acertei uma Entendi Então eu só erro, né Olha o desespero dele, ó Ah, você vai bater aqui ou aí? Fala aí Eu dou o deathbreak aqui, se você precisar Posso dar o deathbreak e você dá pra bater aí Com a Iliana e o Gerardo Aqui, aqui, aqui Negócio é a revenge ali, né O boneco de água Acertou Meu Deus, monágua É a minha conta, monágua Ele gritou, monágua Esse filho da p*** Olha aí Ele vai me matar, monágua É o boneco full tank Dá dois Dá dois, na seara que você tá querendo Não E agora esse stun Ih, né, esse stun aí Ah, que fato Mata-seara ali, eu acho Olha esse verde Ai, essa facinha Correndo nessa brincadeira Aparentemente o verde não é uma, né, agora Eu achei que ia dar tanto dano, não Quebra aqui Aqui, aqui, aqui Correndo de novo Pelo menos deu um glimpse Eu queria o deathbreak É, então Minha conta, monágua Escolhe um mob só pra ter deathbreak O resto é Ele vai clinsar É, ué Coz de estufa É o Ai Toma P*** da p*** Agora eu vou tomar ele a terceira Não pego Você quer que eu mato verde? Ou não? Mato pra pegar a hashtag Uhum Gastou Passivo dele E morreu Nossa Tá mamado Eu fiz isso aí Fala aí, ô, pela saca Ignore de fome contra a água Eu vou dar um ataque rake nela aqui, véi A linda é de precisão, chat Se ela resiste Eu tenho que procar Se não, já é Pô, não mudou em nada esse proque Eu tenho que procar de novo agora Proca aí Tá bom O ataque break nele não adianta, né? Não Acabou, mano Eu acho que a gente só mamou aqui Acontece ainda Quanto que fazer não, né, mano? Primeiro turno do cara Três proque O cara literalmente matou Meu Okunas com a passiva da Nana Tá ligado? Simples assim A luz A luz deu uma piscada aqui Managua Hum Puta merda Oi Dá um comendo sorvete Uhum A luz deu uma piscada aqui Tá, se cair Tá ligado Segurou Eu sou obrigado a falar Puta merda Injustiçado Ele não tinha também Ele nem tinha Mas agora tem É isso Você colocou esse Verade aí Pra combar com o Léo, né? Foi Hum A minha Bárbara aqui é errada Entendi Tá, mas ele Fala pra mim assim Quem é que matou? Só eu matei É verdade Que é boa De resto também é legal Mas a do Marius funciona 44 de HP 44 de def Ah, você não vai se arrepender Se você não tomar bomba da Seara Você vai falar Que o Monagón tava se Ah Não duvidei Vambora Vai ver só Tinha que ser Full time, chat Essa hora que por OK Não faz tanta diferença Já matei o meu Mandou bem Acabou o jogo Agora é só a gente terminar de perder Agora tu faz tua parte aí, né? Você nunca faz nada É verdade A Lady of Heaven tá funcionando muito bem não, chat Uhum Isso quer dizer que seu boneco morreu e acabou É isso É, eu não vou morrer Se eu mato esse maluco ou essa Seara aí Vamos lá, hein Salva o Monagón Da boa Você colocou death Você quer apostar o timeout, o Dachoro? A gente aposta Se eu botei death Eu te dou mod Se eu botei res Eu te dou timeout Ah, mano, de moral Monagón Você matou um, né? A gente deixou tocar na camisinha E como é que é então essa vagabunda? Quase que eu não mata, hein? Olha onde tá aí, meu irmão Bateu o meu Bora Um stun aqui, chat Death, ora Opa Até mais Tô saindo do modo pombinha Vou negociar com vocês assim agora O stun no mamar Deixa eu ver o dano que eu dou nele aqui Deixa eu ver Aqui o stun Hit básico no stun, ó Ah, não Tá bom No absorb bar Eu esqueci disso Não, eu realmente não tinha lembrado Ó, o deathbreak, chat, ó O Lyca vai arregaçar Ai, mano O deathbreak não entrou, mano É que a gente vai comer mesmo Cara, o Mildia não tá indo no Miles Agora ele mistura full aqui Esse Miles não come esse cara, não? Mamaco, não? Eu acho que eu lido bem com a reação de Tim E cuidou o mamaco pra mim Ai Nossa, cara burro Provoke Isso, você não comeu o mamaco Matou o Lyca, velho Não tem multi-hit não É, eu mato na baralha de pô Mata p*** nem, mas eu que mato Tá bom Nunca duvidei Já matei dois Eita Acertou E procurou Procou, procur, procur, procur Não procurou Mutou o microfone? Eu? Eu? Mutei? Eu tô falando normal p*** Como assim? Não, você não Puxa Eu fui lá olhar Eu fiz nada Nossa, ele ainda tinha a cura Tem que ter a segunda, mano Estão no cara daqui? Ai, perdão Vai ser forte, gente Jogado, desculpa Ai, ai, ai Porra Não vai matar o demônio, não? Are you sure about that? Ah tá Nossa, f*** Só o shield agora me dá a tona Ah, eu não pensava que stona Vem isto Ai, mano Vai ter que ter mudado de forma, né? Pra ganhar o cleanse Mata o mamaca agora? De cá? Oh, acabou Regi Tá todo desgraçado Matar ele, o boneco volta? O meu macaco Eu não volto não Você tem que É verdade, eu acho que acontece Eu fico travado? Tenta matar o macaco aqui, dura Vamos testar essa p*** Tenta matar o macaco aqui do meu lado Só foco no macaco Eu tenho que acordar primeiro É, mas mata ele rápido Eu acho que ele me mata agora Você tem seis turnos pra matar ele Ai Droga, ele tá procando Me rouba jogando Não me rouba agora Não consegue matar Beleza, segurou Agora me cura aqui também Calma aí, eu tenho que me curar primeiro Ok, agora dá Uma Não foi tanto dano quanto eu queria Mas tomou Calma, vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Ui Tomei uma Toque, toque Toque, toque, toque Opa E agora? Será que eu fico travado? Olha, deu o death break ali Vamos ver Vamos ver Ai, dá uma mão muito louca Funciona, funciona Stunna, não stunou Ele que tu me deu stun Ai, c***o, eu vou morrer Eu vou matar Glace hit Eu podia tentar o death break Era melhor Glace hit, tá bom também Deixa que eu mato ele Tá bom Stunna, vai Nossa, ele se revim Você chuta quantos de dano? Quantos de dano que você chuta? Eu não sei Bota, é só die, irmão Death break, vai Beleza, entrou Pega a boca Falei É, cinquenta e oito Então toma Minha mãe do céu Noventa e sete É isso É isso É pra lá Falei, mano É só pegar uns bonecos que não morrem Rode it down I read it out Hoping it would save me Too many times Too many times Mãe 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 Tchau